Música Salve galera, beleza, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio The Vida de Aranha, já explode o like porque é de graça e assim você ajuda a série a sair episódio todo dia Às 11 horas, igual aí estamos fazendo, fechou? Lembrando que galera, no último episódio a gente se juntou e Edu do seu Alexei, tamanho desse bicho Mano, ela evoluiu, é impressão minha Não, acho que é impressão sua, o tamanho desse bicho Não, ela é o tamanho dessa aranha Meu Deus, o que você fez? Foi uma batalha? Aí rasgou tua roupa, o que é isso daí? Entendeu, entendeu, Homem-Aranha Nossa Edu, 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 vamos rir para ele ficar triste Ô, Henrique, engraçado Obrigado, obrigado Ele forçou um pouquinho, mas olha aqui, Henrique, aproveita A aranha evoluiu, a nossa aranha zumbi, velho Credo, velho, ela tá com as partes verdes, ela tá marrom Mano, ô gente, agora me ajuda a pensar aqui Por que será que ela evoluiu, sendo que eu não tinha nenhum móvel para ela brigar? Ela não matou ninguém, evoluiu mesmo assim Se bem que tem uns morceguinhos que ficam voando em cima dela Acho que ela tá mordando Pode ter sido os morcegos, verdade, não pensei nisso daí Vamos ver o seguinte, então Vamos começar já evoluindo ela Eu vou aproveitar que tem dois zumbis aqui do lado E vou fazer ela brigar com eles Tá, eles não estão batendo Calma, eles não estão batendo não Não, não, não Ai, o Edu bateu Calma, agora eu vou bater, aí, vamos deixar ela brigar Ih, zumbizinho Será que quando você virar mais? Aí, ó, aí, ó, bateu Começou, começou Aí começou, vai, bate nela, vai bater mais Eu pensei que quando você virasse amigo dos bichos, ela não batia também Continua batendo Nossa, ela tá matando Nossa, ela cresceu, ela cresceu Ela cresceu mais? Que isso? Que é? Nossa, esse bicho vai ficar gigantesco Olha o tamanho dela Aqui, ela aqui, ó Vamos quebrar, vai Fica Bate nele, bate nele Caralho, não bate nele não, o Riggi É, vai, vai quebrar o negócio aqui Não, ela te bate também Aí já era, você vai ficar morrendo Toma, toma Toma Vai, pessoal Vai lá Por que que ela tá olhando pra mim? Ah, vai, eu falei pra você Ela falou o Homem-Aranha aqui Aê, mano Não Nossa, velho Engorbe, você acha que ela quer te matar? Ela quer te matar Ela tá girando Pronto, deixa ela aí, deixa ela aí Agora eu vou sair aqui como se nada tivesse acontecido Daqui a pouco a gente vai ter que aumentar pra cima Porque esse bicho vai ficar muito grande Não, e sabe qual que é o melhor, Duto? Isso daqui é um espaço reservado Pra gente conseguir colocar várias aranhas Não somente uma E eu não sabia que ela ficava tão grande assim não Quando ela evoluía Tem que colocar a minha e a do Rig aqui, hein Vai ficar aqui as três Então, mano Você tem noção que a gente vai ter que criar um lugar enorme Pra colocar as aranhas Porque elas vão crescer? Gigante Vai ter que ficar grande É, o negócio vai ser tenso Mas vamos lá, galera Hoje eu quero me ok dar a continuação Em uma coisa magnífica Que aconteceu no último episódio Que foi a gente ter conseguido um Enderman A teia dele, né Um casulo de Enderman Isso aqui foi a coisa mais difícil que aconteceu pra gente pegar Mas conseguimos pegar um casulo de Enderman E hoje a gente vai usar isso ao nosso favor Fazendo um novo ovo A gente já tentou com o ovinho do lado do Enderman, né Acho que ele detectou Oh, não quebrou meu ovinho, não Não, não é pra você colocar não, Riga A gente vai colocar só com poderes Parece que ela detectou Quando você pegou o Enderman na mão Você viu? Ela já veio na hora Ela já veio na hora Mas é isso, galera Hoje a gente vai fazer uma aranha Virar um Enderman aranha Spider Enderman, né Spider Enderman Tá E aproveitando também Aí a gente conseguiu pegar Os itens que vão precisar Pra fazer a dimensão do Erebus Que pra você que não conhece É como se fosse uma dimensão Apenas feita de inseto Né É uma dimensão totalmente feita de insetos Ô, Riga Você conseguiu pegar sua obsidia lá? Não, eu tenho quatro aqui Obsidias Que eu tinha pegado Vamos fazer isso É, quantos que eu preciso? Precisa de duas Uma pra fazer o cajado E a outra pra fazer a keystone Dropa aqui pra mim já Ah, tá droppando então Já tem quatro Dropou? Aí Não droppou não Ah, droppou sim Aí, ó Vou droppar as vinhas E a teia Tá Se eu não tiver errado Aí a gente precisa fazer Muito Primeiro a keystone Se eu não tiver errado É que sei, antes Antes Ah, é Verdade Eu esqueci Vamos lá colocar a gente Antes que esqueça Então o pessoal me mata depois Vem pra cá Cadê? Quem que vai falar o nome do meu hoje? O Edu O que que eu falo? Fala aí Então tá O primeiro nome é O Gustavo Tales Gustavo Um H, tá? O Tales Tem H, N, N Tales Dois L's? Isso Tá, Gustavo Tales Beijo Muito obrigado por comentar o seu nome Me dá outra plaquinha, por favor Gustalo, Alex Ou escreve Gustalo Gustavo, velho Gustavo Tales Me dá outra placa do dois Me acabou Eu tirei vários aí, ó Pronto O próximo nome é grande, hein Alisson Samuel Gomes Pera aí, velho, devagar, calma Alisson Alisson com dois Alisson 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 Samuel Gomes Raimundo Meu Deus Pronto É grande Gente, ele tem tipo Ele tem três nomes No nome dele Porque, ó Samuel é o nome mesmo Raimundo E Alisson Que louco, velho O cara nunca gostou de ver Um beijão aí pro senhor Mas é isso, galera Pra você que ia aparecer aqui no nosso cantinho Nos inscritos É simples, cara É só você comentar o seu nome no vídeo E chegar cedo, tá E chegar cedo Todo dia 11 horas A série sai Lembrando, tá Pra você não perder Vamos lá, então, galera Aonde vocês querem que a gente faça aqui A nossa aranha É, Enderman Enderman, aranha Fazer aqui mesmo Aqui no cantinho, ó Fazer aqui mesmo, já As duas juntas Tá, essa aqui vai ser de quem? Só pra saber, sim Choca e pô entre vocês dois Choca e pô Choca e pô Eu falo Eu falo choca e pô Ele te mata Ah, tá, tá, tá Eu choquei pô Então, mas você briga, briga Quem ganhar, ganha aranha Quem ganhar, ganha aranha Vai Fight, fight Eu tô com pouca vida Ganhei Melhor de três Não, já era Ele perdeu Eu tô com pouca vida já Relaxa Você quer ter a do Enderman pra você, Henrique? Eu deixo Não, pode pegar Pode pegar Ele brigou pra quê, então, gente? Vou colocar do ladinho aí, do Enderman Calma aí, deixa eu entrar aqui Cuidado Vou colocar bem aqui, ó Aê Agora é só esperar Ô, eu preciso que alguém fique vendo aqui, gente Eu quero ver o nascimento dessa aranha Porque ela é muito diferente Ela é muito louca quando ela nasce Ela fica com a... Mano, eu vi imagens E ela fica com a pata do Enderman Sabe a perna dele? Que é a grandona? Fica do tamanho... O que você tá fazendo, Henrique? Posso ser? Fica do tamanho O que você tá fazendo? Eu tô pegando ferro Não, mas ele tá sendo ligeiro, Du Ele tá pegando ferro no estilo aranha Olha lá o bicho Olha lá Dudu, eu tenho uma missão pra você, cara Você quer fazer essa missão? Não Desce aqui E extermina esse barulho enorme que tá aqui no meu ouvido, por favor Pode contar comigo Vai lá, confia no seu potencial É muito Eu te ajudo, relaxa Tá aqui de cima Tá aqui de cima Vem cá, Henrique, ajuda ele aqui, Gops Vem cá, vem cá, vem cá Eu não tenho coisinha pra ajudar ele Foi Tá bom, tá bom, tá bom Não tá com a cara só o cracha Tá ótimo, deixa assim Você vai pegar essa comida agora, Dudu Gente Nossa verdade Fantasma deu pra um foguinho ali, ó Ó, a gente conseguiu limpar o negócio aqui, ué Deu certo a gente limpar É, o único ruim disso tudo aqui, de mexer ali É que crasha o jogo Mas, galera Não, olha aí Vai ficar de costa, de costa, de costa, de costa, de costa Porque a nossa aranha Ender Acabou de nascer Olha que louca que ela é, galera Olha como é que fica as patas dela Fica muito diferente do que uma aranha normal Vem de costa Beleza, vem de costa Faz um walk aí Mas Pode olhar agora Ah, que isso Olha lá que legal que ela fica, véi Mano É muito louca Eu não sei se vocês acham isso Eu pareço uma lula Gente, só eu que achei ela legal Vocês estão zoando o bichinho, véi Eu achei ela meio bugadinho Eu achei ela legal pra caramba Ela é muito diferente, véi Ela tem oito patas Isso é muito genial, véi É porque, tipo assim Eu não sei se você sabe Mas a aranha tem oito patas, Dudu Não, sim, mas desse jeito Porque ela é, tipo Grandão a pata dela É muito legal, véi É, então E sabe o que é o melhor? Igual a aranha Aranha zumbi Ela também vai evoluir Se a gente colocar ela pra batalhar E vai ficar maior ainda Do que essa Do que tá agora É, mano E olha só Ela já cresceu E já se alimentou do Ender Olha aqui Ficou todo cinza agora O bichinho morto É verdade Deixa eu colocar aqui do lado Os bichinhos que eles se alimentam, Alex É, é exatamente isso Tipo, eu já falei isso várias vezes Não sei se você sabe É porque eu não presto atenção Desculpa Não, eu isso já sei Relaxa Eu percebi isso já E o Rigg já percebeu isso Mas pronto Agora já nasceu A nossa aranha Enderman O Rigg perdidão também Não, Dudu Não coloca assim não, véi Coloca Formiga Formiga, verdade A gente tem bastante aqui Tem estoque aqui do lado, gente Né Os que não tem o que fazer da vida Fica colocando ali Pra fazer negócio de coração Formiga aqui pra nós Então Tá ótimo isso aqui Depois a gente bota e coloca mais Deixa aí Ó, Dudu Agora que você é o pai dela Você vai ficar encarregado De meio que colocá-la pra brigar depois Pra evoluir o nível dela Pra ficar mais forte Verdade Precisa achar muito móvel Lá embaixo tem muito móvel Mas, nossa senhora Tudo bem, tudo bem Lá embaixo ela morre E essa chuva aqui não para Pelo amor de Deus Ó, vamos ver o seguinte Galera Como a gente já fez a nossa aranha Enderman Vamos pegar agora pra gente fazer O nosso portal do Erebus Pra gente ir Vamos, vamos Erebus Só que a gente tem que ver o seguinte Lembra que eu falei Que a gente precisa ter set de distância Vamos ver um lugar legal pra colocar Quem que falou que ela Aqui, dá pra fazer Ah, a gente tinha falado Aqui nessa parede Só que agora ela tá toda Estranha A gente tem que arrumar aqui Ainda dá pra fazer Se a gente organizar É É mesmo, ó Só quebrar aqui Colocar uns bloquinhos Prontinho É até bom que fica Pra aí da nossa casa Vamos fazer aqui mesmo, gente Aqui, ó Olha aqui, ó Olha a ideia que eu tive Dá pra... Eita, do nada Brotou um bichão aqui, velho Pronto Peguei Gente, eu não é brabo Dá pra gente pegar E fazer aqui mesmo, ó Ah, não Mas se bem que tem perigo De eles quebrarem aqui embaixo, ó Ah, não Essa parede aqui já cabe A gente faz o portal aqui, então Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teria que ser aqui, ó Pra gente colocar aqui Stone Pra funcionar Beleza Vou pegar várias Cobblestone aqui Pra tampar Vai, vai organizando Você daí Porque vai que elas interferem Tudo bem, tudo bem Se eu não tiver errado A gente vai precisar também Ter pedra lisa Pra fazer aquela Stone Com quem é? Esqueci aquela Aquela pedra que a gente faz Com quatro stones Qual? É, precisa de pedra lisa Eu sei Stone brick Stone brick Stone brick Ela mesmo Ah, sim Porque ela que faz o portal, sabe? Aí a gente precisa dela Aqui, ó, Alex Arrumei o chão aqui, ó Já dá pra fazer, hein? Ficou certinho? Já me dropa as folhas, Alex Pra fazer o formato Ó, Rigg, você que conhece Dá pra fazer com qualquer folha Ou tem que ser uma específica? Não, não Qualquer folha já dá Ah, não Então usa essa mais escura Que fica melhor Enquanto isso Essa mesmo que eu tô usando Enquanto isso Eu vou pegar aqui E já vou craftar a case stone Que a gente precisa Pra fazer e colocar Aqui, ó A case stone Nossa, a gente não vai precisar Só da stone bricks, mano Não, acho que aí Não vai caber não, hein, Rigg Mano Acho que é melhor Colocar de lado Olha aqui, Alex Tá, deixa eu ver Deixa eu ver Como é que vai ser Cabe sim, tá? Mas é assim que vai fazer É assim que vai fazer É essa a ideia É, ué, essa a ideia Só que não é assim não, tá, Rigg? É a... O quê? A stone bricks fica de fora E você fica por dentro É? É, ué O Higg sabe... É, tem certeza? Não é mesmo? Só pra confirmar É mesmo? Tá Aqui, ó Toma aqui a stone bricks Eu tô fazendo aqui algumas Pegue e já vai colocando em volta aí Eu vou precisar de... Ô, vocês não tem carvão, não, gente? Preciso de carvão pra fazer aqui Carvão? Acho que eu tenho Tem madeira no baú Tem bastante madeira Eu tenho que fazer Aqui, ó Nesse daqui, ó Boa, boa Tá Vamos esperar essa aqui E eu vou precisar fazer também Nossa, eu esqueci Pera aí Eu vou ter que fazer o altar Pra conseguir fazer Aquele olho do... Olho de Gain Nossa, Alex É verdade Eu vi aqui no Google Eu fiz errado Você fez... Não, você não fez errado Você não fez o negócio, né? Vai, dropa de novo Dropa de novo A coisinha pra cortar a folha A tesoura, né? É, isso A coisinha pra cortar a folha Toma aí Tá o folha É, os participantes As melhores são vão Eles conhecem as coisas, galera Isso é bom Ajuda muito na série Cadê? Deixa eu pesquisar aqui Altar A gente precisa fazer esse altar Porque é ele que dá pra fazer Aquele olho de Gain Eu acho que é assim que se fala Gain Tá Obsidia Stone Bricks E ouro Se eu não tiver errado É isso mesmo Que a gente vai precisar Aqui, ó Já Vou dar um espacinho aqui, Alex Da parede Pra não interferir os dois Tudo bem, então Ok Obsidia e ouro Cadê? Tá contando o ouro Tá O ouro tem de arro O ouro tem um tanto aí O ouro tem de monte Tá, então vamos colocar aqui Nosso ouro A nossa obsidia E em volta Vai ficar faltando Só a nossa Stone Bricks Galera A Stone Bricks Fartou aqui pra gente Nossa, tem que esperar A caçada aqui Nossa, tá faltando Stone Quem tá pegando pedra lisa, gente? Eu peguei Eu peguei Eu peguei aqui Pra tentar craftar Mas ainda não deu Tá, tudo bem, então Vou colocar aqui pra assar Cadê? É, vai que eu não saiba Mas eu vou pegar pedra lisa E vocês fazem, tá? Não entendi nada Assim, não é que eu não saiba Fazer Stone Brick Mas eu vou pegar pedra lisa E vocês fazem, tá? Gente, eu fico impressionado O Edu, ele não sabe nada De Minecraft Rigg, esse dia Esse dia ele me perguntou Como é que faz Uma Enderpeel, véi Uma Enderpeel não Uma... O olho do fim, Rigg Ele não sabe nada Gente, ele não sabe nada Tem como craftar Enderperola? Não, não é Enderpeel, Rigg É o olho do fim Ah, tá Não, ele me perguntou Como é que faz O olho do fim Ele não sabe nada Ele não... Gente Eu não entendo O que ele faz no Minecraft Aqui, Alex Eu peguei nove Mas não sei craftar, não Ah, viu Viu, viu Gente Gente, me fala Que isso aqui é pra entretenimento Por favor Me fala, por favor Não é Eu não sei Vocês não sabem Aquela pedra que você deu Gente, é só colocar Quatro pedras lisas Em quatro corpos Ah, é quatro Eu tava preenchendo O craftebo inteiro Meu Deus, gente Pelo amor de Deus Eu tô fazendo em forma de baú Eu tô ficando com vergonha Aqui na... Eu tô ficando com vergonha Aqui na Mica Gente Eu não sabia disso não, velho Pelo Deus, galera Alguém quer participar Da minha série aqui, gente? Vila de Aranha? Tipo assim Vocês de casa? Lagas abertas Lagas abertas Ui, você já fez? Já fiz aqui É porque eu pesquiso, né, galera Do Minecraft Ah, eu pesquiso também, né? Dá pra ver Dá pra ver Então agora, ó Pra gente fazer Ei, Erebus A gente precisa fazer Aquele olho de guy, né? Que é a parte mais chatinha de todas Eu preciso de Diamantes Esmeraldas E obsidas Isso a gente tem de muito aqui Tá tranquilo Vou pegar aqui É, isso aí É, eu peguei vários Ah, ah Eu não entendi esse Ah, ah dele Eu peguei vários Ah, ah Olha como é que faz Galera, vou deixar vocês verem aqui Esse processo A gente coloca diamante Esmeralda E por último A obsidia E olha que legal Vai começar A se fundir Os três itens Pra criar esse olho de guy, né? Que é o que faz a gente ir Pro Erebus Que é a dimensão dos insetos Que legal Fica flutuando o negócio Girando, ó É, torcer pra quem não demora agora Tem que esperar agora Pra ver como é que vai ser o processo Vamos fazendo outra coisa Enquanto isso, gente Olha que do nada Tem um inseto aqui, né? Tô terminando o portal Já Tô fazendo um formato Igual que eu vi na imagem Do Google Olha até de dia Pra não dormir Gente, terminou já Foi rápido até Achei que ia demorar Vou louco já Deixa eu pegar aqui O olho de guy Peguei Pronto Agora, gente Temos tudo pra fazer O portal do Erebus já Do Erebus Temos tudo Pra fazer Tá certo isso aqui Que o Rio fez? Sim, sim O portal pode ser Em qualquer formato Ele olhou no Google, né? Então tá certo Não, não É qualquer formato Eu fiz nesse Pra fazer um negócio Diferenciar, entendeu? Tudo bem Parabéns, Igor Ah, entendi Parabéns, Igor Arquiteto Obrigado, obrigado Parabéns, Igor Thank you Pronto Agora falta fazer só isso daqui Que eu preciso de Nossa, eu preciso de mais Ah! Tutu, você foi um deus No último episódio, velho Lembra que você falou Pra pegar mais vinhas? Aham E precisou mesmo E eu falei, rapaz Eu ia ter que voltar lá Gente, tudo pronto Dá pra gente ir pro Erebus já Galera, a gente acabou esquecendo Que a versão que a gente Tá gravando nessa série É a 1.710 E não a 1.12.2 Que não tem ainda Aquele esquema de portais, né? E aqui na 1.710 Pra gente criar o portal do Erebus A gente tem que fazer Nesse esquemazinho aqui, ó E ativar Com o Stats of Gaia Olha isso Agora sim A gente tem o portal do Erebus Galera, dá pra gente ir lá Qualquer hora que a gente quiser Só que relaxa Que a gente não vai hoje A gente vai outro dia Beleza? Funcionou Não, a gente vai no próximo episódio Porque a gente vai ter que se equipar Porque lá, Edu Não é um mar de rosas Eu tava pensando Eu tava pensando em fazer Um tipo de cela Que dá pra gente subir em cima delas Pra levar ela pra outros lugares O que vocês acham? Mas será que a do Enderman Já tem como subir em cima? Mano, eu acho que sim Porque elas já se crescem grande Elas já nascem grande É Não é pequena Dá pra gente fazer Essa é a Spider Seidre A gente precisa ter Só couro Você conseguiu os couro Que eu te pedi, Edu? Couro eu consegui aqui Quando você precisa? Mano, o máximo que você tiver O máximo mesmo Ah, eu peguei aqui Uns 33 aqui Eu não sei se vai dar Pra fazer 3 celas Tipo uma pra mim Ou pra você Uma pro Hig Mas eu posso tentar aqui Ah, 33 Eu acho que dá Sim, tenta É porque é bem mais complicado Do que fazer, velho Ó, tem que fazer Nossa senhora A área também O que a gente tem A gente vai gastar aqui tudo, viu? Só pra avisar Então aqui, ó A gente coloca a calça Calça e... Mas o Hig A gente vai precisar Arrumar uma aranha pra ele Verdade, né? Com a gente Qual que você quer, Regó? Fala uma aranha aí Eu pensei em dar pra você Uma aranha lobo, viu? Porque o lobo Ele fica forte pra caramba Ou esqueleto Ah, pode ser a lobo Eu acho que o lobo É até melhor do que o esqueleto, viu, Dudu? Pra ele É mesmo? Ah, então pega então Então vamos lá Se não tiver errado pra funcionar A gente tem que colocar aqui na aranha Tem que ver qual que funciona também, né? Pera aí Eu vou dropar aqui sortinho Vamos ver se funcionam essas Não, não funciona A gente tem que fazer o seguinte, ó A gente tem que criar Uma carne diferenciada Nossa, eu quero ver se funciona Porque se der A gente nem vai precisar Ficar gastando mais As nossas pernas, mano A gente vai poder andar Com as aranhas mesmo Aqui, ó É essa daqui Eu só preciso de teia Dá pra fazer Eu vou fazer rapidão Pra testar se funciona Teia Teia tem É o que mais tem no baú E tem Na verdade a gente produz teia, né? Então A gente dá A gente produz teia Tipo, é bem relevante isso daí Ó, a gente só precisa de uma carne Qualquer Cru De preferência Vocês tem? Tem Qualquer carne Eu tenho carne de zumbi Serve, serve, serve Pra que serve, Dudu? Serve aqui, ó Trava aqui Toma Essa carne assada serve também? Não, não É só a cru que serve, Dudu Ah, então tá Porque a gente cria isso daqui, ó Deixa eu te mostrar A gente coloca isso daqui no meio E cria essa super carne Que é uma Uma carne de aranha Aqui, ó Essa aqui, ó Spider food Dá pra ir lá, lá Vê se vai Vamos ver Eu vou fazer o teste Se funcionar, é bom Não, essas aranhas não comem Essas da spider aqui não comem Vê a do Edu, vê a do Edu Não funciona É Vai ter que ser em outro tipo de aranha Mas ela acha que isso a gente vai testar no próximo episódio Que é até bom Que a gente vai estar numa dimensão de insetos Então talvez deve ter outros aranhas pra gente testar lá Não sei ao certo Mas a gente vê certinho, fechou? Então é isso, galera Esse foi o episódio de vida de aranha No qual conseguimos fazer o portal do Erebus E também fazer nascer aí Uma nova aranha Enderman, tá? Que falta evoluir Então, Edu Esse cara é pra você, tá? Vai lá evoluir ela que ela é sua Faz ela crescer Porque no próximo episódio A gente vai entrar no Erebus Para vermos a dimensão dos insetos Fechou? Então é isso Fui!